Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elisa, eu sou head do time de conteúdo aqui do Clip e hoje a gente vai ter uma live super especial. Se você caiu de paraquedas nessa conversa por conta do tema, da temática de carreiras internacionais, eu só queria lembrar que o Clip é a plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata, independentemente do nível. A gente acredita bastante na democratização do acesso ao CACD e por isso buscamos auxiliar todas a começarem a estudar, com autonomia e gastando muito pouco. Aqui no Clip também temos uma pós-graduação em parceria com a IBMEC, a pós-graduação em Relações Internacionais e Diplomacia do Clip. Ela tem como objetivo desenvolver as suas competências para atuar em organizações internacionais, em ONGs, trabalhar com negociações internacionais, consultorias e mais. Após conta com o certificado emitido pelo IBMEC, nota 5 no MEC, professores renomados, palestras com convidados, inclusive a Annalise que vai falar hoje foi a convidada da última turma, temos avaliações online e não tem necessidade de trabalho de conclusão de curso. E se você estiver estudando para diplomacia, você ainda tem acesso à plataforma do Clip por 12 meses, exceto os cursos. Nós estamos hoje com 15% de desconto na pós, então caso você tenha interesse em saber mais, o nosso time está disponível para tirar todas as suas dúvidas. Bom, sem mais delongas, vou passar a palavra para a nossa palestrante. A Annalise Martinson é uma profissional com mais de 10 anos de experiência internacional. Ela já atuou em Paris, em Nova Iorque, em Nairobi e em Estocolmo. Em 2016, ela criou o primeiro canal no YouTube de língua portuguesa sobre oportunidades profissionais no exterior. E na aula de hoje, a Annalise vai compartilhar com a gente a sua jornada e mostrará os diversos caminhos para construir uma carreira internacional, sendo um deles, fazer parte do seu programa de mentoria. Bom, Annalise, sem mais delongas, boa tarde para a gente, boa noite para você. Vou deixar a palavra com você agora. Muito obrigada, Elisa. Boa tarde, pessoal do Brasil. Se tiver alguém aqui no horário europeu, já são 10 e 5 da noite, então, boa noite para você. É um prazer, é uma alegria muito grande estar aqui novamente com essa colaboração com o Clipping. Eu admiro muito o trabalho de vocês, tanto que a nossa primeira parceria foi em 2017. Em 2017, nós lançamos um vídeo muito curto, mas muito completo, sobre o IPP, o Programa de Jovens Profissionais da ONU. Prestamos um serviço para a própria ONU, já que a gente não tinha informações em português sobre esse programa. E em anos que o Brasil, ano após ano, aparecia na lista dos países subrepresentados. Hoje, a gente não está mais nesse... Desde o ano passado, o Brasil não entra na lista dos países subrepresentados ou não representados no secretariado da ONU, mas durante muitos anos, inclusive nos anos em que eu criei o Internacionalidades em 2016 e depois a nossa parceria em 2017. Foram, assim, pelo menos cinco anos em que todo ano abria concurso. Todo ano, brasileiros e brasileiras até 32 anos de idade tinham a chance de conseguir uma vaga nas Nações Unidas e isso não era divulgado. Então, novamente, muito obrigada aí pelo Clipping por ter se juntado comigo nessa iniciativa em 2017. E agora aqui, no tema de hoje, que eu vou falar não sobre a ONU, não sobre a diplomacia, mas também sobre cenários e oportunidades alternativas para quem quer construir uma carreira internacional. Então, vamos ver aqui se eu consigo compartilhar a minha tela, é sempre... Sempre uma questão aqui, vocês conseguem ver certinho? Vou apresentar. Conseguimos ver. Ótimo. Então, o tema de hoje é construindo uma carreira global, uma carreira internacional. Então, os caminhos além da ONU e da diplomacia. A Elisa já me apresentou. Se você não me conhece, eu sempre brinco que eu não cheguei aqui ontem. Eu não sou fruto da pandemia. Eu sou uma criadora de conteúdo que começou em 2016, né? No YouTube. Uma YouTuber, na época. E comecei sempre de maneira muito despretensiosa, não tinha estratégia, não vendia nada para vocês. O que eu queria mesmo era compartilhar ali a minha jornada. Eu estava me formando no meu mestrado aqui na Suécia, em Estocolmo. E estava num momento de busca por oportunidades. Eu queria muito trabalhar nas Nações Unidas, né? E eu não achava informações sobre como trabalhar na ONU. Também estava aberta para ONGs internacionais, como Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha, a Anistia Internacional. Enfim, não tinham criadores de conteúdo, não tinham mentores, não tinham instagramers, não tinha ninguém falando sobre como trilhar esse caminho, sobretudo em português. Você ainda encontrava alguma informação em inglês, em francês, mas na nossa língua não existia. Então, foi por isso que eu criei o Internacionalidades, né? Em março de 2016. E teve, assim, um sucesso exponencial, sem eu nem ter investido dinheiro, nem tempo no projeto. Justamente porque eu era a única pessoa que falava de forma descomplicada, de uma forma muito genuína, né? Vindo de um lugar de alguém que estava traçando aquele caminho e tendo sucesso. um sucesso porque foi bem um período em que eu tive muito sucesso nas minhas aplicações, né? Eu fui ao Quênia como estagiária na ONU Habitat, que o Quênia, inclusive, é a sede da ONU em África, né? Você tem a sede do PNUMA ali também, em Nairobi. Depois eu consegui, logo em seguida, uma consultoria, um trabalho remunerado no PNUD em Brasília. Então, foi uma série de acontecimentos interessantes enquanto eu criava conteúdo lá no Internacionalidades, né? Eu fui recrutada pela ONU através do LinkedIn, aí o NFCC, a Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças do Clima, que organiza as COPs, né? Me encontraram no LinkedIn, me convidaram para participar de dois eventos, tudo pago, como freelancer, né? Como consultora na área de comunicação e organização de eventos. Então, muita coisa interessante aconteceu durante o tempo do Internacionalidades. Depois eu dei uma pausa, não sem responder vocês, que durante muitos anos, esses pelo menos dois anos de pausa, vocês me encontraram ali, ou no LinkedIn, ou através do meu outro Instagram e continuavam me fazendo perguntas. Então, eu já mentorava as pessoas de alguma forma ali, tentando ajudar quem me escrevia, desde que eu criei essa iniciativa, né? Então, em janeiro de 2021, aí sim, eu decidi criar meu primeiro produto, né? A primeira vez que eu monetizei alguma coisa em anos de criação e geração de valor sem nenhum fim lucrativo, eu decidi fazer disso o meu negócio e abri a minha primeira mentoria, que foi a primeira mentoria com foco em carreira internacional, com foco em organizações internacionais. E hoje eu sou idealizadora de um programa de carreira, um programa mais longo, um programa bem personalizado, bem exclusivo, que se chama Eligere. Eu posso falar um pouquinho dele depois, mas ele não é o foco hoje da apresentação. Então, o que é uma carreira internacional, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que carreira, ela, quando você já fala em carreira, você já pensa a longo prazo, tá? Porque a carreira não é encontrar um trabalho internacional, um estágio, ah, tô na minha carreira internacional. Não, a carreira é uma sequência, uma sequência de trabalhos, de experiências internacionais e você vai construindo com o tempo, né? Então, por isso que você fala de construir uma carreira, uma carreira diplomática. Não é passar no concurso, ah, tô numa carreira de... Você não tá, você tá sempre construindo, né? Então, você vai talgando, você vai mudando de trabalho, mudando de posição e isso se constrói, se constitui uma carreira. Então, uma carreira internacional é uma sequência de trabalhos num longo período de tempo na vida de um funcionário e uma carreira internacional é quando um profissional realiza uma série de trabalhos no exterior ou trabalhos lidando com questões globais. Aqui eu sempre gosto de fazer essa distinção porque uma coisa é você morar fora, como eu moro hoje, e trabalhar... Suponhamos que eu trabalho aqui numa organização sueca que produz cadernos para escolas suecas. Eu tô trabalhando no exterior, mas eu não tô trabalhando com questões globais, certo? Eu tô trabalhando aqui numa comunidade, numa prefeitura, com cadernos, com educação. Então, é internacional só porque eu venho do Brasil, mas se eu, porventura, fosse sueca, não teria nada de internacional nisso. Então, é interessante a gente sempre fazer essa distinção, não que uma coisa seja melhor que a outra, mas só pra gente entender quando a gente fala de trabalho internacional, questões globais, significa que você tá lidando com pessoas de diferentes nacionalidades, né? Utilizando mais de um idioma. Então, só pra gente entender a diferença de quem mora fora construiu uma carreira internacional, internacional, não necessariamente, tá? E também, assim como ter uma carreira internacional não necessariamente significa sair do seu país. Você pode começar ou até ter uma carreira internacional recebendo estrangeiros, indo pro exterior representar a sua cidade, o seu estado, a sua empresa, e isso constitui-se uma carreira internacional mesmo que você não saia da cidade que você nasceu, ou do seu país, né? Então, é sempre importante pensar que não existe uma fórmula, uma fórmula só o que é uma carreira internacional, né? Então, eu gosto muito dessa, na verdade, a frase é todos os caminhos levam a Roma, né? Eu acho que todos os caminhos levam você a construir uma carreira internacional, mas muitos levam você a construir uma carreira internacional. Durante a minha pausa no Internacionalidades, eu trabalhei em hotelaria aqui em Estocolmo, trabalhei num hotel cinco estrelas, na verdade norueguês, mas uma rede norueguesa muito grande. Então, eu sempre gosto de trazer essa metáfora do hotel, né? Porque a sua carreira internacional, você entrar numa dessas organizações, às vezes as pessoas acham que existe só um caminho. Ah, eu preciso ter estudado na Universidade X, eu preciso ter feito o meu mestrado na Universidade Y, eu preciso falar esse e aquele idioma, né? Como se você tivesse que seguir uma receita de bolo ou uma fórmula única para você ter sucesso, só porque grande parte das pessoas fez aquele caminho. Mas a gente que trabalha em hotel, a gente sabe que não é só a entrada principal que você tem acesso ao lobby, né? Aquela porta giratória, aquele tapete vermelho, dois seguranças de óculos escuros do lado, fala, nossa, dá até medo, né? De entrar num hotel cinco estrelas. Fala, nossa, vou me barrar, né? Se eu não estiver bem do estilo. Só que na verdade você consegue acessar o lobby do restaurante, do café que é conectado com o hotel, do spa, da garagem ou da porta dos fundos, né? Que é quando a gente, nós funcionários, a gente entrava pelas portas, a porta do fundo do hotel. E todo mundo chega no lobby, não importa que porta que você entrou. Claro que todo mundo gosta de, né? O tapete vermelho. Mas eu sempre pensei, eu quero entrar nas Nações Unidas, eu quero entrar nessa organização. Como eu vou entrar, eu vou dar meu jeito, né? Então, eu sempre falo que é importante vocês terem o quê? Flexibilidade, imaginação, coragem e persistência, né? Então, eu não venho de um lugar de privilégio social e econômico, né? Eu sei dos meus outros privilégios, como uma mulher branca, por exemplo, mas o privilégio social e econômico eu não tive. Então, eu não pude fazer cursinhos para estudar nas melhores universidades. Eu sou muito feliz, muito grata com a minha formação, porque eu acho que ela foi perfeita para me levar para o mundo corporativo. Talvez se eu tivesse estudado em uma outra universidade, eu não teria tido a oportunidade de começar tão jovem, aos 20 anos, no mundo corporativo internacional em São Paulo. Mas eu sei que eu não segui o livro, assim, em termos de formação e etc. Mas deu certo, né? Estou aqui em Estocolmo até hoje. Então, é importante pensar que os caminhos tradicionais, eles são mais competitivos e as áreas de atuação em alguns países ou cidades específicas também, né? Então, assim, a grande maioria das pessoas, quando pensa em organizações internacionais, quer ir ou para a sede em Nova York ou para Genebra, que é a cidade das organizações internacionais. Então, tem mais gente, tem mais competição. Então, se você pensar em países não óbvios, em áreas não óbvias, você pode ter mais sucesso. Por exemplo, a minha primeira oportunidade nas Nações Unidas foi no Quênia, em Nairobi, porque nem todo mundo está disposto a ir para a África, né? A maioria das pessoas querem ir para Londres, Paris, Genebra, Nova York, né? Falam em África, eu posso ir lá, tirar umas fotos e voltar para casa. Morar e construir ali uma carreira na África, ou mesmo em alguns países da Ásia, nem todo mundo está disposto. Então, pode ser uma forma de você começar a sua carreira, né? Se você tiver, obviamente, essa disponibilidade, se sentir confortável, né? Claro que ninguém vai fazer nada que não se sinta confortável. E também pensar em áreas de atuação que não sejam as mais tradicionais. Então, eu como internacionalista, qual seria uma área tradicional? Political Affairs, né? Trabalhar com questões políticas, ou paz e segurança. E eu fui para a área de comunicação. Na verdade, não fui eu que escolhi, foi o setor privado que me colocou, né? Eu comecei no setor privado, já contei para vocês, mas vou contar um pouco melhor. E eu comecei a trabalhar com comunicação em 2011, quando as redes sociais, assim, ainda era coisa tipo Orkut, sabe? Era bem primitiva. Não se pensava em estratégia de mídias sociais, mas eu trabalhava num centro de inovação. Então, as pessoas que trabalhavam lá já eram bem visionárias. Então, eu me lembro de ter criado a primeira página do Facebook desse centro de inovação. Era um centro de inovação sueco-brasileiro, né? Minha história com a Suécia já há mais de dez anos isso. Então, eu me lembro de ter criado a página do LinkedIn da empresa. Então, quando ninguém, muitas grandes organizações não tinham ainda páginas em mídias sociais. Então, como eu comecei lá, né? Com 23 anos, então, eu tinha já bastante experiência na área de comunicação. Hoje, RI barra comunicação já não é tanto um diferencial, porque muita gente de RI está indo para o lado do jornalismo, da comunicação, das redes sociais. Mas isso, há alguns anos, era muito inovador, né? Porque ou você vinha de comunicação social e aí você sabia muita coisa de comunicação, mas nada de política externa, de política internacional, do que estava acontecendo no mundo, do jargão das organizações internacionais. Ou você vinha de RI e você ia trabalhar com política, com diplomacia. Então, essa combinação de uma área mais operacional, que sempre foi a comunicação, né? Uma área-chave de qualquer organização, você precisa ter a parte de comunicação ou de relações públicas, enfim. Fez de mim uma pessoa mais facilmente empregável, porque eu tinha menos competição e a minha área existe em toda e qualquer agência da ONU, né? Então, se você pensar o sistema ONU, que tem mais de 40 instituições, existe comunicação no Unicef, no Acnur, na ONU Mulheres, todas as organizações da ONU, por menor que seja, existe alguém que vai cuidar das mídias sociais e da comunicação. Assim como sempre vai ter alguém de contabilidade, sempre vai ter alguém do setor administrativo. Então, essas áreas core, né? De toda e qualquer organização, legal affairs, né? São mais entregáveis do que quando você tem temas específicos. Por exemplo, se eu fosse uma especialista em direitos humanos, ou uma especialista em refúgio, migração e refúgio, aí eu já não poderia trabalhar, de repente, no Banco Mundial ou em alguma outra organização que não tivesse conectado com aquele meu tema de especialidade. Então, isso aí já é uma dica para vocês, quem se vê trabalhando num setor mais administrativo, contábil, de comunicação, essas áreas-chave de toda e qualquer empresa, fica mais fácil para vocês conseguirem oportunidades. Então, qual que é o cenário clássico, né? Quando a gente fala de construir uma carreira internacional. O primeiro de todos, né? Se você também, assim como eu, é internacionalista, é a diplomacia. Eu acho que 99% das pessoas que estudam relações internacionais sonham com a diplomacia. Eu, inclusive. Só que eu já entrei em RI pensando assim, ou eu vou ser uma diplomata pública, né? Clássica, trabalhar para o governo brasileiro, ou vou ser uma diplomata corporativa. Então, eu já entrei pensando, tendo interesse pelo setor privado. E isso me ajudou bastante, depois eu vou contar como. Então, a diplomacia, organizações internacionais também é um grande sonho da maioria das pessoas, trabalhar na ONU. Então, mas também organizações regionais, de integração regional, ou de comércio, como o Mercosul, a OEA, a OTAN, a OCDE, a União Europeia, ou a Organização para Segurança e Cooperação da Europa. Se você tiver passaporte europeu, você pode trabalhar nas instituições da União Europeia, né? A Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu. Então, tem muitas organizações ali, inclusive essa organização, a OEC, que é a Organização de Segurança e Cooperação da Europa. Que aí, no caso, você precisaria ter a nacionalidade, mas existem algumas vagas ali dedicadas a não-europeus. É uma porcentagem muito pequena, mas é possível. E a OCDE se o Brasil fizer parte, né? ONGs internacionais, né? Vocês conhecem os Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha. Então, esses são outros caminhos clássicos de quem quer uma carreira internacional. Instituições financeiras também. O Banco Mundial, a FMI, o Banco dos BRICS, por exemplo. E a CAF, né? Eu até conheço uma pessoa que trabalha na CAF. É o Banco de Desenvolvimento da América Latina também. É bem interessante aí para quem quer seguir esse caminho mais clássico de relações internacionais. ou de carreira internacional. Entrar com o tapete vermelho e a porta giratória, né? Aí tem os cenários alternativos, que não deixam de ser glamurosos, tá? Eu acho todos muito, muito interessantes. Trabalhar em embaixadas e representações diplomáticas no Brasil. Essa é a minha história. Em 2009, eu trabalhei, eu estava terminando o curso de Relações Internacionais. Eu entrei no Swedish Trade Council. Então, era o Conselho de Comércio Exterior da Suécia, né? Que é uma organização parcialmente privada, parcialmente pública, que ajuda empresas suecas que queiram expandir, se internacionalizar para outros países. Então, no caso, eu atendia a empresas, empresários, empresárias suecas que vinham para o Brasil em busca de parceria, de investimento, né? Então, seria mais ou menos o que a PEC faz. Só que com o setor privado, né? Também muito dinheiro vindo do setor privado. Não era só público. E assim que começou a minha história com a Suécia, inclusive. Em 2009, né? Eu tinha 20 anos quando eu consegui essa oportunidade. E o que me ajudou foi a escolha da minha universidade. Porque eu estudei numa escola de comércio. Então, uma das recrutadoras fazia uma pós-graduação na minha faculdade. Ela era da área de... ela era controller, né? Era de contabilidade. Que era... a minha faculdade sempre teve nota máxima no MEC, né? Em contabilidade, administração. É a FECAP, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. No bairro da Liberdade, em São Paulo. Eu sou de São Paulo. Então, aí que eu disse pra vocês, né? Que o fato talvez eu não ter seguido a faculdade clássica, né? Ou talvez a faculdade com maior... melhor reputação aí no mercado. Ou pelo menos na área de relações internacionais me ajudou. Porque foi um diferencial, né? Tanto que eu competi com pessoas de diferentes universidades em São Paulo. E consegui a minha vaga, né? Foi muito competitivo. Justamente porque eles viram que eu já tinha um olhar mais corporativo. Eu tive estatística. Eu tive cálculo 1 e 2, gente. Não... Faculdade de Relações Internacionais. Só fazendo equação, álgebra. Em plena... Meu sonho sem ser diplomata. Eu resolvendo conta, né? Então, eu tive uma carga muito grande de administração, de contabilidade. Então, isso ajudou. Eu consegui esse primeiro trabalho. Instituições do Sistema ONU no Brasil. Como eu contei pra vocês, eu trabalhei, né? Num instituto do PNUD, em colaboração com o Brasil... Com o governo brasileiro lá em Brasília. Multinacionais. Também é a minha história com a Suécia. Como eu vim parar aqui, né? Eu fui relocada, expatriada por uma empresa sueca. A empresa sueca que eu trabalhava, que eu trabalhei em 2011 e 12 no Brasil. E aí, em 2013, eu vim a trabalho aqui pra Suécia. E tô aqui até hoje. Com alguns, né? Desvios de percurso. Mas há 10 anos que eu tenho meu endereço aqui. Eu nunca saí. Eu sempre continuei com meu endereço fiscal aqui em Estocolmo, desde 2013. ONGs internacionais no Brasil. Todas aquelas ONGs que eu mostrei pra vocês, né? Human Rights Watch, Amnistia Internacional, Greenpeace. Grande parte dessas ONGs tem operações no Brasil. Então, você pode criar sua carreira internacional sem sair do Brasil. E o Governo Municipal e Regional, né? Que é a paradiplomacia. Então, hoje, cada vez mais as cidades estão se internacionalizando. As regiões estão se internacionalizando. Então, isso é uma oportunidade pra você também, que eventualmente não pode ou não queira sair do Brasil nesse momento, né? Ter o seu sonho internacional. Quando eu trabalhava na multinacional ali, que eu coloquei eu, 2011, 2012, né? Se a gente tirar a parte que eu vim pra Suécia, eu fazia três viagens internacionais por ano. Com tudo pago pela empresa, né? Então, eu vim pra Suécia a primeira vez em setembro de 2011. Depois eu vim novamente umas duas ou três vezes em 2012. E morava no Brasil. Mas, às vezes, eu nem lembrava que eu morava no Brasil. Porque eu falava inglês o dia inteiro, assim. Eu falava português com um colega ali, mas era telefone, era e-mail, era gente. Então, era totalmente internacional, né? Era uma boa internacional. Porque quando eu saia de lá, eu lembrava que eu tava no Brasil, às vezes. E muitas viagens, né? Então, pode ser super legal. Às vezes, as pessoas falam, ah, quero sair do Brasil. Gente, às vezes, no Brasil, você tem uma carreira até mais interessante do que quem tá fora. Então, é importante pensar nisso também. E órgãos do governo federal com atuação internacional, né? A PECS. No tempo que eu trabalhava nessa multinacional sueca em São Paulo, a gente trabalhava muito com a Invest. Na verdade, é Invest, né? Em português, mas em inglês é Invest. São Paulo. E eu acho que tem Invest Rio também. É uma... Eu não sei se tá ligada ao governo estadual de São Paulo ou a prefeitura. Mas é uma agência que também, assim como aquele órgão sueco que eu falei pra vocês que eu trabalhava, ajudava empresas de São Paulo a se internacionalizarem ou acharem parceiros internacionais. Um órgão super interessante que, se eu tivesse ficado em São Paulo, eu certamente aplicaria, tentaria trabalhar com eles. Então, aqui é o cenário alternativo sem deixar o Brasil e, ainda assim, ter uma carreira super internacional e super interessante. O cenário dois seria no setor privado no exterior, né? Que aí vem a minha história da expatriação ou relocação, que eu vim a trabalho. Então, eu vim com tudo combinado, já tinha apartamento, gente pra me buscar, me ajudar a abrir conta em banco. Então, é o melhor dos mundos, né? Você vem pro exterior com toda a parte de trabalho resolvida. Porque, normalmente, é a parte mais difícil de quem sai do seu país e vai pra fora conseguir um trabalho, conseguir um trabalho na sua área. Então, era um trabalho na minha área também. Em um ano e três meses de empresa, eu fiz, acho que, quatro viagens internacionais. Fui pro Brasil várias vezes, porque a gente trabalhava com o Brasil. É por isso que eu vim pra cá. Eu era a única brasileira na sede da empresa. Inclusive, quando a Dilma decidiu comprar os caças suecos, né? Naquela disputa com os franceses e com os americanos, eu era a única brasileira. Aí chegou o diretor da empresa e me abraçou e falou, obrigado. Então, assim, foi realmente uma experiência, assim, única pra uma pessoa de 24 anos, né? Que era a idade que eu tinha. Hoje eu tenho 34. Aí você pode vir assim, expatriada, né? Ou seja, começar a sua carreira no seu país e ter essa oportunidade de trabalhar pra essa mesma empresa ou uma empresa parceira no exterior, que eu acho que esse é o caminho mais fácil, assim, que faz a sua vida mais fácil, porque você já vem com tudo arranjado. Mas eu sei que pode não ser fácil conseguir, né? Mas você também pode se candidatar, fazer uma candidatura direta pra vagas no exterior, né? Então, você vê uma oportunidade e você se candidata. Claro que tem que ver toda a questão de vistos. Eu não tenho uma experiência, aliás, não tenho experiência nenhuma com visto de trabalho, nada disso, porque eu vim primeiro com tudo arranjado pela empresa e depois, quando eu decidi ficar, eu fiquei aqui na Europa como portuguesa, né? Que eu tenho, sim, esse privilégio de ter o passaporte português. Então, eu não entendo absolutamente nada de visto de trabalho, mas, normalmente, se a empresa quer te contratar, ela resolve o problema do visto, né? Então, não tem que ser um problema, aliás, é uma coisa muito natural quando a empresa decide escolher você. Então, existem as agências de recrutamento internacional também, que aí você pode ser mais ativo, mais ativo e entrar em contato com essas, entrar no site, ver as oportunidades que existem, né? E, de repente, essa agência vai fazer uma intermediação, buscar você, a sua competência específica no Brasil e trazer para a Europa, para o Canadá, para os Estados Unidos, eles fazem muito isso. E também tem os Headhunters, né? Que é quando você nem está procurando ativamente um trabalho, que esse também é um dos melhores dos mundos, né? E alguém acha você, sobretudo no LinkedIn, né? Eu sou fã do LinkedIn, quem entra na minha mentoria tem que ter LinkedIn, não tem, não nem entra na minha mentoria, porque realmente eu sou a prova, né? De que essas coisas acontecem, de você ser encontrada nessa rede. Mas, normalmente, os Headhunters, eles vão mais para o nível de gerência, né? Que é o C-Level, né? CEO, CFO. Mas pode acontecer, sim, se você tiver uma competência específica, se você tiver um bom branding no LinkedIn, que você também aprende na minha mentoria, de você ser encontrado, né? Por Headhunters ou por um recrutador, uma recrutadora que está procurando uma pessoa ali com as suas competências. Só que para o recrutador saber das suas competências, você precisa falar das suas competências. E aí que entra a marca pessoal, o personal branding, que eu ensino na minha mentoria. Então, LinkedIn, vocês já viram ali o Smiley, né? Meu favorito, fui recrutada duas vezes pelo LinkedIn, uma vez pela ONU, outra vez por uma consultoria com dinheiro da Comissão Europeia para trabalhar na COP. Não estava procurando, me encontraram, me ofereceram essas oportunidades. Então, realmente acontece. E para quem tem essa... Eu sei que muitos dos meus seguidores têm essa coisa, tem esse desejo, né? Muito grande de trabalhar com questões sociais e de sustentabilidade, ambientais, enfim. Dessa questão do propósito, né? Não querem só trabalhar numa corporação, enfim, gerar lucro para os investidores. Querem fazer um impacto positivo no mundo, etc. Mas você pode trabalhar no setor privado também, ganhar muito bem, obrigado. E ajudar em causas sociais e ambientais. A IKEA, se você já saiu do Brasil, você deve conhecer essa loja. Estou até com a cor aqui da bandeira da Suécia. É uma loja de imóveis, né? De imóveis suecos. Eles têm uma fundação na Holanda. A HIM, que também é uma loja sueca de roupas. Seria mais ou menos como a Zara, que também tem uma fundação. Bill e Melina Gates Foundation, Open Society Foundation, Rockefeller, Bloomberg, Instituto Ayrton Senna, Fundação Itaú, Fundação Leman. Então, tem muita fundação privada, né? Não é ONG. Isso aqui é fundação, né? Então, uma pessoa com muito dinheiro ou muitas pessoas com muito dinheiro criaram uma fundação ali para uma causa ou para algumas causas específicas, né? E paga assim muito bem, obrigado. E você pode trabalhar também com questões aí que lhe são caras, questões sociais, questões ambientais, que eu sei que para algumas pessoas isso é indiscutível, né? Algumas pessoas não querem trabalhar para organizações que não tenham essa pegada social, essa pegada de impacto positivo. Então, a fundação no setor privado pode ser uma opção para você. E o cenário 3, que é um cenário que eu naveguei recentemente também, que é o cenário de você ser um consultor, uma consultora independente ou um freelancing, né? Então, é um trabalho, na maioria dos casos, remoto. Essa foi a minha realidade no final de 2021 até o final de 2022. Além das minhas mentorias, eu prestei uma consultoria remota para a UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento. A gente teve muitos brasileiros, grandes nomes da diplomacia, do direito internacional, que trabalharam nessa organização, a sede em Genebra. Só que eu não fui para Genebra, né? Eu trabalhei aqui em Estocolmo. Quer dizer, eu fui para Genebra para conhecer o meu time, mas eu não tinha que trabalhar, não tive que me deslocar. E para mim isso era essencial, porque eu tenho a minha vida aqui, eu sou casada, eu comprei meu apartamento, nesse momento não estou querendo sair da Suécia. Então, foi fantástico para mim. E essas oportunidades aparecem a todo tempo, tá? Em organizações internacionais, buscando freelancers, buscando pessoas para projetos específicos e as Nações Unidas pagam em dólares americanos. Então, foi interessante para mim aqui na Suécia, mas pode ser ainda mais interessante se de repente você está no Brasil, ou você está em algum outro país, que o dólar seja uma moeda mais forte. Então, isso acontece na ONU. Eu também trabalhei como consultora para uma ONG belga, né? Que hoje está na Espanha, mas de origem belga. Também recebi em euros e recebi aqui em Estocolmo, trabalhando em Estocolmo. E acabei de saber recentemente que a pessoa que entrou no meu lugar, acabou o meu contrato, não continuei, é uma brasileira. Ela me escreveu recentemente. Então, é uma pessoa que está no Brasil recebendo em euros por essa ONG. Então, isso também é possível, tá? E depois também, se você não estiver procurando especificamente na área de relações internacionais, organizações internacionais, você pode procurar uma... vagas de freelancing, né? Para você ser mais um nômade digital, digamos assim, se o seu objetivo é viajar, é poder conhecer pessoas, praticar o seu inglês ou o seu outro idioma estrangeiro, você pode buscar no LinkedIn. Eu coloquei aí alguns outros sites que eu, pessoalmente, nunca procurei trabalho nesses sites, mas conheço pessoas que conseguiram trabalhos como designer, como social media, como copywriter, né? São trabalhos mais pontuais mesmo nesses sites, mas que pagam os boletos e provavelmente podem financiar aí a sua volta ao mundo, as suas viagens. O que é interessante também quando você trabalha, por exemplo, como consultor independente ou freelancing na ONU ou numa dessas ONGs, você pode ser ofertado uma vaga, né? Permanente, ou uma extensão do seu contrato, né? Foi o caso para mim nessa ONG, eu declinei porque eu tinha outros projetos aqui para esse ano, mas pode acontecer eles quererem estender, né? Acabou aquele projeto, eles quererem estender ou até te oferecer uma vaga. Então, pode ser uma porta de entrada para quem quer realmente um trabalho fixo, né? Não se vê aí como freelancer, como empreendedor. Então, de repente, aceitar uma consultoria que seja part-time, tempo parcial, que seja aí por um curto período de tempo, pode ser, nada é garantido, tá? Mas pode ser um pezinho dentro da ONU, de uma ONG, né? Porque você está ali mostrando o seu trabalho, conhecendo pessoas. Então, pode ser interessante para o seu branding também, para a sua marca pessoal, você dizer que trabalhou nessas organizações. Então, por isso que na minha mentoria a gente sempre trabalha com a estratégia, né? O que que você quer daqui a seis meses, um ano, cinco anos? Não é só o imediato. Ah, eu quero arrumar um emprego. Quem vem para a minha mentoria não é para arrumar emprego, porque arrumar emprego não vai resolver, né? Você vai resolver o problema de agora, mas que emprego é esse? Aonde que isso vai te levar? É um desenvolvimento da sua carreira. Lembrando que carreira é o quê? Uma sequência de trabalhos, né? Não é um trabalho que você arruma hoje. É uma sequência, é um desenvolvimento, é um crescimento, né? Então, às vezes pode ser estratégico aceitar um trabalho hoje, porque você já sabe onde que você quer chegar amanhã. Agora, se você não sabe, você pode só perder tempo e, às vezes, dinheiro. Dependendo do trabalho, né? Por exemplo, se não for remunerado. Então, por onde começar, né? Tem alguns passos básicos. O primeiro de tudo, como a gente está dizendo aqui, o planejamento, né? Definir o destino, traçar a rota. Eu tenho muito orgulho que, tão jovem, eu já tive essa visão que eu falei para vocês que, bom, ou eu vou ser diplomata, vou passar no concurso CACD, ou eu vou ser uma diplomata corporativa, né? Porque isso já me deu essa visão de estudar numa fundação de comércio, uma escola de comércio, né? Já me deu essa visão de tentar uma vaga no setor privado e foi o que me trouxe aqui. Eu acho que se eu tivesse ficado só ali no mundo das relações internacionais e só pensando em uma possibilidade, talvez eu não tivesse tido essa oportunidade de vir à Suécia. Então, ter um planejamento, por mais que você ajuste depois as rodas, é importante, né? Se ver aonde você quer chegar, né? Ter o seu plano. Afluência em idiomas estrangeiros, né? Também eu sei que isso foi fundamental para eu chegar onde eu cheguei. Eu comecei a dar aulas de inglês e francês aos 18 anos. Eu já era professora, né? Foi o trabalho que eu fiz junto à universidade até o último ano, quando eu fiz o trainee na organização sueca. Então, falar idiomas estrangeiros sempre foi um diferencial para mim e hoje é um diferencial eu falar sueco, também estando aqui na Suécia, já que grande parte das pessoas que vem com o inglês fluente, para a Suécia acaba não aprendendo o idioma, né? Acaba... Porque você consegue se virar muito bem aqui só com o inglês. E eu aprendi, né? Os trancos e barrancos, mas aprendi o raio do sueca e hoje falo muito bem. Obrigada. Qualificação profissional, os diplomas universitários, aí que entra o clipping. Eu fiz um MBA no Brasil, depois eu fiz o meu master aqui, eu estou sempre fazendo cursos, estou sempre me especializando, né? Aquela coisa do life learning, você tem que estar sempre estudando. Então, ah, eu já tenho uma pós, para que eu vou fazer outra? Por que não fazer outra? O conhecimento, ele nunca vai ser perdido, né? É um investimento que você vai levar para a vida. E eu sei que pode parecer que, né, que eu estou fazendo o meu merchan, mas você não precisa vir para a minha mentoria, mas faça uma mentoria. Porque o que você vai aprender, se você tiver um bom mentor, uma pessoa experiente, né, vivida, que já viveu muita coisa, já viu muita coisa, tem bagagem, repertório para trazer para você, às vezes aquilo que você vai ouvir da pessoa pode não fazer sentido na hora. Quantas coisas eu ouvi na minha juventude que na hora, nossa, e depois, sabe assim, veio assim com raio certeiro. Então, você investir em ter contato com pessoas que têm mais experiência que você, que têm mais estrada que você, fazer uma especialização, duas, três, não é perdido, não é dinheiro jogado fora, vocês podem ter certeza. Talvez vocês vão ver um resultado imediatamente. Ah, terminei a pós no clipe, não consegui um trabalho. Calma, né? Calma. Lembra que a gente está falando de long term, né? Paciência, perseverança, né? Então, de repente, você não vai ver ali no mês seguinte que você está pago a última parcela do clipe, mas vai passar um monte, você vai estar numa conversa, você vai trazer um assunto tão interessante que você aprendeu na pós, a pessoa vai falar, caramba, quem é essa pessoa, essa pessoa interessante, vai querer saber mais sobre você e vai te contratar, e aí vai ser uma conversa de uma coisa que você aprendeu na sua pós do clipe que vai mudar a sua vida. Então, isso é ter repertório, é isso é estar aberto, é isso é estar, né, se jogando no mundo, né? Então, enquanto você ficar com o pensamento limitante, achando que não vale a pena, que não vale a pena, não vai valer a pena mesmo. Então, invista na sua educação, eu sou filha de pai e mãe professores, e a melhor coisa que eles fizeram para mim e para minha irmã, a gente sempre morou na periferia, eles poderiam ter juntado dinheiro para se mudar para um lugar mais nobre de São Paulo, mas não, vai continuar na periferia, mas vai estudar inglês, vai ter livro, vai fazer viagem, se der para o pai para mim pagar. Então, a educação é essencial, não é gasto em investimento. E você se organizar também a sua candidatura, né, o seu currículo, a sua cover letter, eventualmente você ter um site, né, um portfólio, pensar formas criativas aí de divulgar o seu trabalho, e isso também a gente aprende no Eligere, na minha mentoria. Então, os diferenciais, né, do meu programa, quando a gente pensa que você já fez ali o básico, é justamente toda a parte de autoconhecimento. Meu programa, ele foi desenhado com a ajuda de uma psicóloga que segue a linha cognitiva comportamental, que é a linha com mais da base científica da psicologia, sem ofender nenhuma outra metodologia, né, eu sei que tem gente que gosta de fazer análise, Freud, Jung, mas em termos científicos, o que mais tem resultado de realmente mudança de comportamento, que é o que você quer quando você vai ao psicólogo, você está querendo mudar um padrão de pensamento, um padrão de comportamento, é a cognitiva comportamental, que é a linha da minha parceira, da pessoa que trabalha comigo. Então, é um programa pensado com essa psicóloga e tem toda uma parte de autoconhecimento, não é uma terapia, mas a gente usa ferramentas da terapia para te ajudar nessa questão do autoconhecimento, de quem você é, a gente traz uma série de indagações, né, não vai tão profundamente como uma sessão com um psicólogo, mas é o suficiente para você ali se entender como pessoa. E depois a parte de contar a sua história, comunicação estratégica persuasiva, que é essencial. Eu costumo dizer assim que a nossa carreira, outra metáfora, é como organizar uma festa. Às vezes você organiza a festa, está tudo perfeito, tem um DJ, está elegante, um champanhe, está tudo maravilhoso, não aparece ninguém. Por quê? Porque você não convidou, você não falou que está tendo festa. Como é que as pessoas vão saber? É a mesma coisa as suas competências. se você não falar o que você é capaz de fazer, aquilo que você sabe, como é que as pessoas vão saber? Ninguém tem obrigação de ir lá, não deixa eu investigar aqui o que Elisa sabe fazer. Não, Elisa que tem que colocar no LinkedIn dela, no Instagram, no currículo, na carta, o que ela é capaz de fazer. Então, a comunicação é essencial. Quantas pessoas com currículos incríveis que já passaram por mim, mas que não conseguiam colocar para fora, falar o que sabiam fazer. E, às vezes, perdiam vaga para a gente menos competente, mas que falava melhor. Essa é um pouco a realidade do mercado. Porque a gente vai comprar ali o que a gente entende, o que faz sentido. Se a pessoa não consegue comunicar as competências dela, se ela não tem autoconfiança no que ela consegue entregar, difícil alguém dar confiança para ela. Então, tudo isso a gente trabalha. De novo, é uma coisa longa. Ninguém vai ter um boost de confiança, do nada, mas a gente vai trabalhando para que você se relembre, sempre pensando no que você é capaz, o que você já entregou, tudo o que você já fez, as evidências das suas competências. E aí, é onde a gente entra a parte de trabalhar a sua marca e a sua imagem profissional. Eu sei que hoje as pessoas estão cansadas de tanto personal branding, personal branding, igual coaching, mas a verdade é que eu sempre trabalhei a minha marca sem nem saber que eu estava trabalhando a minha marca. Eu sempre me vesti de forma mais formal. Comprei o meu primeiro terninho com 18 anos. Adoro o terninho. O pessoal pode falar o que for, o que é brega, o que é conservador, mas, bom, me levou a todos os lugares que eu queria chegar, tendo uma vestimenta mais formal, um comportamento... Sou uma pessoa super excêntrica, mas no trabalho, sempre tendo um comportamento mais moderado, mais profissional, pensando na minha imagem, pensando nos meus relacionamentos, que é o quarto ponto, o diferencial do Eligere, né? Quando a gente fala de rede de relacionamentos, as pessoas que eu conheço, porque a gente sabe que, muitas das vezes, é muito mais quem você conhece do que o que você sabe. E eu sei que é trágico, mas é a realidade. Então, você ter, conhecer pessoas, ter uma indicação, às vezes te leva a lugares que outras pessoas, com mais competência que você, não vão chegar, né? Então, a gente tem que entender como que é a realidade e jogar o jogo, né? Você pode protestar, claro, tem espaço para ativismo, para protesto. Eu decidi jogar o jogo. Ah, é assim que funciona? Então, não venho de família nobre, não tenho sobrenome importante, vou ter que começar esses relacionamentos do zero. Então, bora começar. Não vou, talvez, chegar aonde uma pessoa com um sobrenome Bragança, sei lá das quantas, vai chegar, porque ela já nasce com um monte de privilégios que eu não vou ter, mas, né? No meu raio de possibilidades, eu vou fazer o meu melhor, conhecer as pessoas mais interessantes, manter esses relacionamentos, trabalhar a minha marca, né? Fazer o que é possível. Então, eu acho que é isso. Eu deixo aqui o convite para quem quiser conhecer um pouco mais do meu programa. As inscrições estão abertas. Você pode começar amanhã, se você quiser. Amanhã não, porque aí eu vou dormir agora e a gente precisa conversar, bater um papo primeiro, porque eu faço uma pré-seleção, né? Alinho as expectativas. Então, eu marco uma chamada com você de 20, 30 minutos, te passo valores, né? Te explico como funciona, entendo para ver também se você está no perfil adequado, se esse programa vai ser bom para você, dependendo do seu momento. Então, você pode ou me mandar um e-mail ou me mandar um WhatsApp, esse é o meu telefone, coloca mais 46 que é sueco. E a gente combinou, né, Elisa, que quem vier através do Clipping vai ganhar um bônus, um bônus especial aí no programa. Então, quando você entrar em contato comigo, você fala que você veio aqui através do Clipping, porque aí você já garante esse bônus se você fechar a mentoria comigo. Eu acho que é isso, Elisa. Exato. Pessoal, a gente teve algumas perguntas vindas do Instagram, né, Annalice, que a gente filtrou aqui para te perguntar. No nosso tempo, aqui dentro do nosso tempo, a gente vai tentar responder o máximo de perguntas, né, sobre temas variados. Então, podem mandar aqui no chat, tá? A gente vai filtrar. Mas, primeiramente, então, vou passar para essa parte. Tá, Annalice? Tome seu tempo para responder com calma, a gente vai filtrando por aqui. Tem uma pergunta bem interessante do Igor Valente, ele mandou pelo Instagram, sobre paradiplamacia. E queria saber um pouquinho mais, como que funciona da sua experiência o que você já viu as pessoas trabalharem, né? Você comentou de governos menores, né, municipais, estaduais, como isso tem crescido, né, ultimamente, a atuação nessas áreas. Sim, com certeza. A gente fala que... Falar de paradiplamacia, por exemplo, aqui na Europa, nem faz muito sentido, porque os países europeus, eles já são muito internacionais, né, eles já têm muita troca, muitas relações em diversos níveis de governo ou da sociedade. Mas, no Brasil, é algo novo. O Brasil é um país que não tem uma história de ser muito internacionalizado, né, com exceção da nossa diplomacia, em algumas áreas, como agronegócios. Mas, nos últimos anos, o Brasil tem se internacionalizado mais, as empresas... Então, o papel do diplomata corporativo ou do paradiplomata é justamente trabalhar no relacionamento de uma instituição, de uma organização com o resto do mundo, né? Então, fazer essa ponte. Então, você pode ser um assessor internacional, você pode trabalhar numa secretaria de relações internacionais de um governo, do estado, de uma prefeitura. A prefeitura de São Paulo, eu sei que tem, né, a secretaria de relações internacionais, e cada vez mais, mesmo prefeituras ou estados que não têm, né, esse histórico de se internacionalizar, estão se internacionalizando. Eu acho que, durante a pandemia, a gente viu muito isso também, né? As cidades e os governos do estado tomando a frente, aí, a busca de vacinas, né? Até bypassing, aí, passando por cima do governo federal. Então, a gente teve uma potencialização, né, das cidades e dos estados. Então, eles são ótimos empregadores, você pode ter viagens internacionais, fazer recepções internacionais, além do setor privado, né? Que aí é o que o pessoal chama de diplomata corporativo, que é você trabalhar ou com vendas, ou com relações públicas, né, ou com negócios, e ali você representar a sua empresa pro mundo. Às vezes, até em organizações internacionais como a própria ONU, se a sua empresa fizer parte do Pacto Global da ONU, por exemplo. Então, você pode ir a Nova Iorque ali, representando a Philips, representando, não sei, a Sadia, não sei. Qualquer empresa que tem uma... que faça parte do impacto global, né? Então, seriam essas algumas ideias, né, de paradiplomacia. Muito bom. Tem uma pergunta agora mais pro lado psicológico também. Como que, Annalise, você instruir as pessoas a lidarem com a insatisfação, assim, na busca das vagas, né? Os nãos, às vezes não tem tanta vaga. Como que você lida com isso? Como que você lidaria com isso? Não, todo mundo já passou por isso, né, gente? Quem não passou, passará. Porque acontece, né? Ainda mais dependendo ali do que a gente tá buscando, se algo muito competitivo. Eu sempre gosto de pensar na flexibilidade, né, da gente tentar flexibilizar. Cada um sabe, né, das suas dores, das suas dificuldades. Às vezes, a gente precisa trabalhar. E aconteceu comigo aqui. Quando eu falei pra vocês que eu trabalhei em hotelaria, não foi porque eu falei, ah, meu sonho é trabalhar em hotelaria. Não, senão eu teria estudado hotelaria. Mas eu precisava trabalhar. Eu queria comprar o meu primeiro imóvel. Eu queria me casar, né? Então, eu precisava ter um emprego fixo. Não dava mais pra eu ficar trabalhando com contratos, que é o que as ONGs e as organizações internacionais na maioria das vezes oferecem. Eu precisava ter um trabalho fixo, né? Um CLT. Então, eu fui pra área de hotelaria. Eu falei, eu vou ficar um tempo aqui. Vamos ver o que acontece, né? Vou comprar o meu apartamento. Vou me estabelecer financeiramente nesse país que eu escolhi viver. E depois eu posso fazer uma transição, voltar. Então, eu acho que você tem que ser muito realista mesmo com a sua realidade, assim. Você tem condições de aguardar um pouco mais? De continuar nessa busca? De ter a paciência? É o ideal, obviamente. Se você puder esperar até você conseguir a posição que você almeja. Porque você vai conseguir. Se vai demorar um mês, se vai demorar um ano, não consigo te dizer. Mas que você vai conseguir fazendo o seu trabalho de branding, fazendo o seu trabalho de conversar com pessoas, de pedir pra tomar um café virtual, se colocar no mundo. Porque, como disse o poeta Vinícius de Moraes, a vida só se dá pra quem se deu. Então, você tem que se dar algum, botar as caras pra fora. Você vai conseguir. Agora, eu sei que a nossa realidade, a realidade de muitas pessoas é, eu preciso trabalhar. Então, é tentar, né? Fazer aquele balanço, aquele equilíbrio de pratos. Vai trabalhando com uma coisa que talvez não é o que você sonha, mas, na sua hora livre, tá ali investindo no seu LinkedIn, marcando um café virtual, né? Conectando com pessoas, fazendo mentoria, não deixando a peteca cair, não desistindo, né? Daquilo que você quer. Mas, se você tiver que trabalhar, trabalhe, né? Eu acho que trabalhar é sempre bom. Eu comecei a trabalhar muito nova, vendendo calça jeans. Então, assim, trabalhar... Você sempre vai aprender coisa boa trabalhando. Nem que seja lidar com um gente filha da puta. Você vai aprender alguma coisa trabalhando. Então, trabalhar é sempre bom, pessoal. Vamos passar, então, pra nossa última pergunta. Análise sobre as mentorias mesmo. A Júlia colocou aqui no chat. Para quem ainda está na faculdade, no último ano em específico, iniciando o estágio. Já é interessante dar início à mentoria? Eu diria que sim. A minha mentoria específica, talvez não. Porque a minha mentoria, ela é totalmente focada pra marca pessoal e pra busca de trabalho, né? Então, depende de como que você tá nesse momento. Se você já estiver disposta, né? Eu quero conseguir uma vaga, quero conseguir um trabalho nesse momento. Eu diria que sim. Se você ainda tá pensando, ah, talvez eu queira fazer um mestrado, né? Talvez um mestrado no exterior, por exemplo. Aí existem outros profissionais que podem te ajudar melhor nesse caminho. Agora, se você tiver com foco em conseguir um trabalho, em se colocar no profissional, aí eu diria que sim. Eu diria que o LGR é ideal. Porque o quanto antes você começar a trabalhar na sua marca, nos seus relacionamentos, melhor, né? Quanto mais jovem, quanto no início da sua carreira, mais fácil. Até mesmo pra você pegar esse traquejo, né? Que eu desenvolvi com o tempo. Que hoje eu falo com qualquer pessoa. Presidente, ministro. Eu não tenho problema de falar com ninguém. Mas eu não era assim no início, né? Fui desenvolvendo, trabalhando, encontrando, treinando, né? Então, é muito bom. Muito bom começar um quanto antes. Se não for a minha, alguma mentoria, com certeza. Perfeito. Nalice, queria muito te agradecer. Aproveitando, gente, pra divulgar o contato da Nalice, se você tem interesse em fazer a mentoria, baseado em tudo que ela contou aqui pra gente. A experiência dela, incrível, diversa, né? Em vários órgãos, vários setores diferentes. Fica aqui o contato que a gente mandou aqui no chat. Lembrando que, informando a Nalice, fala com a Nalice que vocês ficaram sabendo da mentoria através do Clipping, pra ter um bônus especial, pra ter uma vantagem especial com ela. Bom, Nalice, queria muito te agradecer novamente. Foi ótimo tê-la conosco e saber mais da sua história. Também, pessoal, lembrando dos 15% de desconto na pós-graduação do Clipping em Relações Internacionais e Diplomacia. E pedir também pra vocês compartilharem, quem não pôde vir agora nesse horário, participar, fazer as perguntas, compartilhar a nossa live, ela vai ficar disponível no YouTube. E é isso, Nalice, muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço muito a atenção, os comentários, as perguntas de todo mundo. Eu vi até que tem uma pessoa que trabalha no Invest São Paulo, né? O Paulo. Obrigada, Paulo. Tá ligado ao governo de São Paulo. Muito bacana. Então, eu também tô no LinkedIn, obviamente, né? E tô também no Instagram. Então, quem quiser, quem preferir conversar comigo por lá, tá ótimo. E eu só peço pro pessoal do clipe pra cortar a parte que eu falo palavrão. Foi espontânea, porque eu lembrei aqui o que que eu aprendi trabalhando, né? Que a gente lida com pessoas difíceis, né? Isso é muito importante. Mas essa informação é muito importante. Coloca com o Pi depois, faz um efeito. É, coloca com o Pi. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite, boa noite pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.